Fala galera, hoje eu vou reagir ao Everton Silva, videozinhos dele né, os novos né, não posso assistir né, sei lá, só pra eu rir hoje porque tô muito sem graça entendeu, então é isso, ai pera, meu deus, o que que vai se levando ai, olha onde eu tô, ela é uma pessoa que eu trouxe, ah não, não é pra ter feito isso, mas tá bom, vai. Mandei mensagem pra minha mãe com o celular do meu pai pode vir, que ela já saiu. Mandei mensagem pra minha mãe com o celular do meu pai pode vir, que ela já saiu. lá, Regula, vai �ar o meu pai, creio pra gravar toda incrível, deixa aqui dentro, aqui dentro? Não, depois entra, ninguém... itter, corre, chega, entendi, arrem conta, entra dentro de perto da minha mãe,енный aqui dentro... Como que é que tu falou vcoda hakkou a minha mãe, seu lucro, ta louco cara... fencada abaixo eu vou quebra, vou avançar vou tá segurar, eu não gostei, sai, vem cheio daвой kabul... Ai, surpresa! Calma! Calma! Não bate na minha amiga da faculdade! Surpresa! Começou? Não? Eu disse que era solteiro, porra! Onde é que é? Onde é que é? A minha amiga da faculdade? Abertino! Estudei na Abertino! Vou colocar solteiro! Vou colocar solteiro! Estou sozinho! Mandei mensagem pra minha mãe com o celular do meu pai pode vir que ela já saiu Peraí, peraí Eu voltei Olha lá meus amigos! Lá é ele! Peraí Olha lá meus amigos! Lá é ele! Mandei a minha mãe falar a boca pra ver a reação do meu pai Cala a boca! Cala a boca tu! Olha como tu tá falando comigo seu palhaço! Cala a boca tu! Não faz nada dentro de casa, cara! Pô, a roupa tá limpa ou por quê? Ah, cala a boca! Cala a boca? Olha como tu fala comigo! Cala a boca, mão na boca! Não me manda cala a boca! Eu só não me peguei nada na boca tu! Cala a boca, pô! Cala a boca, pô! Cala a boca! Não tem respeito a tua mão, palhaço? Não tem respeito a tua mão, palhaço? Não tem que te falar com essa malinha, cara! Cala a boca! Olha! Ai! Ai, estamos de medo! Levei uma mulher pro meu quarto pra ver a reação dos meus pais. Oh! 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 Ai, papadinha! Que bagunça essa? Pode eu parar? Tudo bom, sua garçada? Aí! Ah! Uuuuh! Oh! E esse, meu filho? É só quente, filho? Porque ele tá fazendo as coisas sérias. Mas ele deu uma pegada forte ali, porque eu acho que ele pegou na costela. Puta, Ricardo! Pareceu quando eu era novo, ó! Miyagi! Oi, Everton! Pega leve! Filhinho! Tem nada aí pro papai! Ai, brincadeira! Vai dormir, Everton! Agora deu! Agora deu! Ai, ai! Cadê esse mulher? Que mulher? Boa noite! Aprendeu direito comigo, né? Aprendeu... Aprendeu direito comigo, né? Ele prendeu direitinho, prendeu direitinho, tá meio estranho isso aí, tá meio estranho, boy. Pera. Esse moleque tá o dia inteiro na rua. Vou falar pro pai de vocês, hein. O que vocês tão fazendo aí, os seus folgados? Vocês acreditam no Papai Noel? Sim. O Papai Noel deixou um presente pra vocês ali no quarto da Tia Josi. Renata, contou o urso branco. Fiz uma biseleira. 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 Tia Josi. Fiz uma biseleira. Eu não quero morrer. Ele falou que não tem medo de nada, aí depois apagou a luz. Ó, ele na luz acesa. Eu tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada, eu sou forte, eu sou... Aí pronto. Quando apaga a luz, aí ele é assim. Eu não quero morrer. É assim esse moleque. Aí depois do escuro, quando acende a luz. Aí depois do escuro, quando acende a luz, o moleque... Nossa, é uma gritaria que meus ouvidos não aguentam. Nossa, é uma gritaria que meus ouvidos não aguentam. O moleque tem um dia inteiro na rua. Eu vou falar pro pai de vocês. Eu e meu pai, eu e meu Deus, 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 eu e meu Deus. Gostaram, gostaram de ver? Que merda é essa aqui, né? Vai por mim. Coloquei o pepino na toalha. O marido vai chegar aí, eu não tô pronta. Anda, vamos, ele tem que pegar. É meio estranho, mãe. Tem aquele remédio lá, você deu aquele dia lá? Calma aí, vou pegar lá. Não tem, mãe. Sai aqui. Ai, tem que ficar com a dor. Meu Deus do céu, soninho. Vocês me desculpem, tem filha de doença de casa, eu não reparto. Sai da cama, desceu, né? Oh, Jesus. Já banho. Mãe, eu tô com uma dor, mãe. Nossa, Josi, olha que grande. Sai aqui agora. Tô com dor de cabeça. Sai daqui, desgraçante. Não, não precisa vim piscar agora, não. Não, eu tô aqui na Josi. A Josi tá mostrando os negócios aqui. Elas tão assim, envergonhadas. Elas tão gostando, elas tão gostando disso. Demora mais uma horinha. Daqui a pouco tu vem pegar, meu amor. Agora eu não consigo falar, amor. Meu Deus, Jesus. Gente, o que negócio é pegando mais pra mim? Olha quem é o Everton. Vocês me desculpem, vocês não tem mais jeito. Nós perdem a pegadinha, hein, Josi? Qualquer hora aí. Com esse balão aí, hein? Tanto assim, tá casado? Tu também és casado? Tá bem olhando? Mesma olhadinha, não, mas ninguém, né? Bom, então eu tô falando aí com o meu, eu falo aí com o teu, então. Coloquei o pepino na toalha. Nossa, chegou, né? Se o marido vai chegar aí, eu não tô pronta. Anda, vamos. Ó, que mal. Mais uma. Ô, merda. Uma garrafa nojenta. Uma hora depois. Vai tomar, meu p***. O que é essa porra? O que é que você tem? Vai com isso, sabe, isso não, gente. Malhaçada. Coloquei um pepino na bermuda. Tem uma de bruxinha lá, bem legal. Eu acho que tu comprou tudo isso, não dá? Ô, mãe, faz um café pra mim de um. Tô procurando um pouco de fome. Cai pra lá. Vamos ao banho? Vai fazer alguma coisa, né? Você tem que ir, vai? Segue. Como é de novo? Nossa. É, ele é bem linda, né? Sai. Caiu, olha. Mãe, faz alguma coisa pra você comer, mãe? Tô com fome. Faz uma banho, porra. Mãe, faz alguma coisa pra você comer, mãe. Tô com fome. Meu, Jesus, que linda. Tem como, mas é alguma coisa pra eu comer? Galera, todo sábado, domingo, eu vou fazer vídeo nesse lugar aqui, ó. Nesse belo e bonito. É isso. Olha como é grande. Nossa, muito grande. Um tabafado aqui dentro. Vou fazer um café pra mim, então. Ai, meu Deus. Pode ir. Ai, me deu uma lá nas costas agora. Toma um banho. Sai daqui, Everton. Toma. Porra, vou banhando de lado. Acho que ele vai precisar tomar um banho daqui a pouco, sou eu. Sai aqui, Everton! Ai, eu vou sair, mãe. Coloquei um pepino na bermuda. Fingir avançar na minha mãe pra ver a reação dela. Me ajude. Fingir coroa. Vamos lá no mercado? Eu gosto de que tu gosta. Fala até o Everton. Tá maluca e fala assim comigo? Que que é isso, Everton? Tu tá merrando comigo, Gugulinho? Fala até o Everton. Fala assim comigo. Brincadeirinha. Paz. Paz. Tu tá pensando que eu quero falar com o que? Quem? Tu tá pensando que eu quero falar com o círculo que eu tô... Sou teu filho. Tu não tá fazendo isso de novo. Não se faz. Tem algum espírito dentro de mim, quem tá fazendo isso? Para! Ai! Ai! Não deu, tá? Não deu muito. Deixa que eu pegar um psiquiatra e me fala, porque isso aí não é legal. Pega, então. Quem vai dar o seu piscão sou eu, né? Para! Ai, ai, ai. Anda, filma a égua. Pega, Edu. Quem gostou, filma a... Fala de novo. Mico, brincadeira. Para! De falar comigo assim. Para! Ai, não, mas eu mais a folha. Anda! Tá pensando que eu quero falar com o que? Eu me arrependi tanto. Vai dar, Everton. Aonde? É brincadeira, brincadeira, velho. É brincadeira, velho. Tchau! Isso! Ela merece. Ela merece isso mesmo. Você tem que fugir dela. Ela merece ficar no lado mesmo. Bate palmas. Bate palmas para ele. Bate palmas para ele, canarinho. Bate palmas aqui, ó. Ele tá batendo palmas. E eu também. Bora. Ver a reação dela. Me ajude. E aí, Coroa? Não há no mercado. Eu gosto de que tu gostas. Anda, Everton! Tá maluco e fala assim comigo? Que que é isso, Everton? Você tá me errando comigo, Gugurinha? Anda, Everton! Bate palmas para ele falar assim comigo? Brincadeirinha. Paz. Paz. Tu estás pensando que estás falando com o quê? Quem? Tu estás pensando que estás falando? Pensando que eu quero falar com o Cíclico. Só teu filho! Todo mundo tá fazendo isso de novo. Você faz! Algum espírito dentro de mim, a gente tá fazendo isso. Para! Ai! Ai! Não deu, tá? Não deu muito. Deixa que eu pegar um psiquiatra e me fala, porque isso aí não é legal. Pega, então! Quem vai dar um soco de desconto é eu. Para! Ai, ai, ai. Anda, se fez uma égua. Pega, é tu! Quem gostou de sofrer a cíclico? Fala de novo! Bicadeira! Para! Fala comigo assim! Para! Fingir avançado, meu pai, meu Deus. Para ver a reação dele. Vou lá na farmácia rapidinho, pô. Deixa eu ver. Vou comprar uma paradinha para o teu voo lá. Para de novo. Ah, cara, não faz pergunta, velho. Anda de uma vez. Chegou pra viagem, é? Anda, merda! Tu tá maluco? Me respeita, já. Eu não aviso que eu tô com pressa, cara. Mas eu não tô, pô. Baixa a mão! Baixa a mão! Eu te quebro tudo. Pai de debochar e toque esse carro, cara. Eu vou ter que ter arrancado aí. Me arrancar o quê? Fala abaixo, cara! Não, fala assim comigo, fico tu... Ai! Ai! Para, sai da cara! Tá maluco, pô? Fala abaixo comigo, cara! Ele é agora ficar levantando a mão pra mim? Pega essa... Esse carro é tocando a palmaça, caramba! Não vou! Tá tomando as luzinhas? Para de ficar falando isso, cara! Tá me debochando? Não vai tocar essa merda? Não, vai tocar! Não vou! E aí? Brincadeira, mãe, brincadeira! Vem aqui! Vem aqui! Vai me respeitar, fica a cú. Vem aqui, hein? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, agora que vai levar um pau. Tu nunca põe quando era pequeno. Vem aqui avançar no meu pai pra ver a... Peguei minha avó assistindo o filme pré-idosos. Eu quero que assistir um filme novo. O nome do filme é O Gigante. A avó deve conhecer já o ator Kid Bengala. A avó sabe quem é? A avó já sabe quem é. É com o cara dele. Depois a senhora me fala o que eu acho do filme, tá bom? Nossa senhora, o que é isso? Nossa, o que é isso? Se Deus fez, é porque cabe. Eu tô me sentindo uma velha muito safada. Meu Deus, que me perdoe. Depois de velha eu tá vendo essas coisas. Nossa! Se eu tivesse um desse aqui, eu nunca ia sair de cima. Meus 68 anos até hoje eu não vi uma coisa dessa tão grande. Peguei minha avó assistindo o filme pré-idosos. Esse vai ser o último vídeo que eu vou ver, né? Porque você está vendo aí a bateria do celular, né? Minha mãe odeia o barulho do vômito. Tem um bicho ali. Olha esse bicho. Meu Deus. Negócio. Vou comer, porque você não começa a comer comer. Não vai comer de hora. Dá um pedaço pra mim, cara. 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 Só um pouquinho de macarrão. Cara chato, né? Obrigado. Pô, mas tu viu que o Vitor Hugo sofreu um acidente? Um tal de Vitor Hugo. Sofreu um acidente? Sabe o que é, não? É? O Vitor... Minha mãe odeia o barulho do vômito. Então, eu falei pra vocês que era o último vídeo esse. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau. Tchau.